A ciência que estuda o controle da matéria na escala atómica e molecular chama-se nanotecnologia. Juntem investigadores de áreas diferentes como física, química, robótica, biologia, engenharia mecânica, engenharia elétrica e muitas outras. Quando falamos de nanotecnologia, referimos-nos a estruturas com ao menos 100 nanómetros de tamanho. Ora, um nanómetro de tamanho equivale a cerca de um décimo milésimo do diâmetro de um cabelo humano. O que significa que a diferença entre um metro e um nanómetro pode ser comparada à diferença entre uma bola de golfe e a terra. A nanotecnologia cria materiais ou máquinas desse tamanho. Estão também a ser investigadas novas possibilidades como a criação de nanopartículas, que são partículas com tamanho nanométrico, que possuem propriedades especiais na forma como distribuem luz, absorvem raios-x e transportam correntes elétricas ou calor, por exemplo. A nanotecnologia pode ainda ser capaz de criar novos materiais e instrumentos muito úteis na medicina. Computadores e fabrico de eletricidade limpa, entre muitas outras coisas, que até há pouco tempo apenas vimos nos filmes. A nanotecnologia pode ainda ser capaz de criar novos materiais e instrumentos muito úteis na medicina.